Não, eita, vamos com informação aqui, olha, jovem é resgatada após viver 15 anos, você não viu mal não, 15 anos em condição de trabalho análogo, é escravidão, é o diacho daquela prima, aquele parente que pega a pessoa muitas vezes, lá do interior, pega a pessoa assim e diz, eu vou lhe ajudar, ei, vem pra minha casa, eu vou lhe ajudar, e aí, ó, dá mal o que comer pra pessoa, né, dá condições subhumanas pro ser humano, e o caso, esse caso especificamente, tem inclusive tortura sendo avaliada, tortura física, tortura psicológica, e a acusada é simplesmente uma pessoa envolvida no cenário político de Teresina. Quer acompanhar os detalhes? Acompanhe agora, na reportagem de Ivan Lima. O reencontro emocionante de mãe e filha, que há 15 anos não se viam, tudo por conta de uma mulher, identificada como Francisca Daniela e Mesquita Medeiros, trouxe Janaína Alves para morar em Teresina, com a promessa de cuidar bem dela e proporcionar estudos. Mas o que a jovem Janaína viveu, foram 15 anos de torturas e maus tratos, e trabalhos análogos à escravidão. O delegado Odilo Sena foi até a casa da funcionária pública, Francisca Daniela, onde a jovem era submetida às torturas e humilhações. A gente recebeu a informação, realmente é um caso triste, lamentável, um caso que me trouxe muita dor no coração. Desde a semana passada eu não venho dormindo direito, porque eu tentei me sentir na pele dessa menina, dessa menina que é uma pessoa praticamente inocente, chegou aqui aos 12 anos de idade. Não estudou, não se relacionou, não conhece gente, ela só conhece sofrimento, ela sabe o que é sofrimento. E ela foi usada de maneira atroz, de maneira vil, por essa madrinha dela, com a esperança, com a esperança, diz melhor, de colégio, de estudos, de sair daquela situação de interior, de falta de instrução, enfim, de vida difícil, tentar transformar isso numa vida melhor. Mas o que ela recebeu aqui mesmo foi só agrura, só foi tristeza, só foi surras constantes. Ela foi também oprimida psicologicamente, ela não tinha para onde correr, porque na cabeça dela, ela era informada que os pais dela não queriam saber dela, e os pais eram informados que ela não queria saber deles. E ela manipulava essa senhora, manipulava toda essa situação somente para deixá-la escravizada, para ela cuidar, ela tomar a responsabilidade da mãe em relação aos seus próprios filhos. É isso que ela quis fazer. E o pior, não recebia um real, nada, pelo trabalho que era desempenhado pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, por diversas vezes. Ainda bastante abaladas, mãe e filha relataram como tudo aconteceu. Ela apanhava, estava no cativeiro, sendo escrava dela, ela fazia farra com a ex-amiga dela, que botava todos os seus pacientes na minha filha, e a ex-amiga dela chamava ela de preguiçosa. Eu só passava sofrimento lá dentro, sofrimento, ela disse que ia arrancar meu coração com a faca. Tentando lhe mutilar, com a faca. Aqui foi com as unhas, no pescoço, com as unhas ontem. E por que você fazia isso com você? É porque ela dizia que eu não fazia as coisas direito. Ela lhe contratou para trabalhar lá? Não. Você chegou até a residência dela? Não foi com medo, não. Ela disse que eu vim, ela foi lá em casa me pegar, aí ela disse que eu ia passar a Semana Santa, aí depois ela ia me deixar, aí ela não foi, aí ela disse que eu ia estudar, ela disse que não ia me botar na escola, aí ela disse que não tinha escola para mim aqui em Terezinha. Aí ficou por isso. Há 11 anos você morava com ela, sem estudar? Sem estudar, sem nada. E olha, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 23 anos. Então você foi morar com ela criança ainda? Foi. Você tem medo dela? Tenho. Você nunca pensou em denunciar? Não, não. Não, não. Você tinha medo? Sim. Muito medo. Às vezes, uma amiga minha disse que ia denunciar ela, aí foi a polícia lá na casa dela, ela disse que o culpado era eu que tinha denunciado ela. O que te espancou? Uhum. Ontem mesmo ela me prensou na pia, fazer o exame, o corpo delito agora. A gente percebe claramente na feição da jovem e também na mãe o medo estampado no rosto das duas. A senhora quer justiça. Eu quero justiça. Ela tem que pagar porque ela fez mefer a justiça. É justiça. E também, eu não vinha atrás da minha filha porque ela me ameaçou. Ela disse, se eu vim atrás da menina, ela me botava na cadeia. Aí eu fiquei com depressão. Fui para ser o carro, para dormir no hospital e ir lá para cá, só medo, só medo, só medo. Então eu estava sentindo ela, me dava aquele medo, não tem medo. Sabe como era o medo? Eu fiquei ameaçada. Então eu me ameaçava a minha filha como eu. Nesses 11 anos, qual foi o pior momento que você passou ao lado dela? Ou teve vários? Teve vários já. Ela já me bateu no meu rosto, ficou roxo. Aí ela disse, se eu contasse para alguma pessoa, ela ia me matar. A advogada Liana Leal disse que todas as providências serão tomadas. E os direitos trabalhistas serão cobrados e até um possível tratamento psicológico. A questão criminal já está sendo cuidada através da polícia, polícia civil, que está cuidando do caso. A minha parte vai ser a questão trabalhista e cível. A Seara trabalha. Garantia esses direitos. Para que ela tenha os direitos trabalhistas garantidos, em razão desses 15 anos que ela trabalhou, em condição análoga de escravo, em carceiro privado. E também é o dano moral, em razão de todas essas ameaças, ameaças tanto psicológicas como agressões físicas que ela sofria frequentemente. E também em razão de quê? Do cárcere privado e da condição análoga de escravo, e a privação dela de ter contato com a família e qualquer tipo de amizade. A Janaína não sabe escrever nem ler, passou 15 anos sem ter acesso a qualquer tipo de escola, entendeu? Presa numa casa, sendo doméstica, fazendo trabalho escravo, né? E privada do convívio com a família. Janaína saiu da zona rural de Chapadinha aos 12 anos de idade, com a acusada Francisca Daniele, que, além de madrinha, também é prima de segundo grau. O medo era constante, porque ela sabia das influências políticas da acusada, que, por sua vez, já se candidatou à vereadora e também à deputada federal aqui no estado do Piauí. Após serem ouvidas, a vítima, acompanhada da mãe e advogada, foi levada para o IML para fazer exame de corpo e delito. Aí, rapaz, que coisa triste, né? Pessoa se aproveitar da ingenuidade, de uma moça simples, que tudo o que quer é uma oportunidade para vir para a cidade grande, para estudar, para ganhar a vida com dignidade, com verdade, com respeito, para, quem sabe, constituir a sua família, ter o seu marido, os seus filhos, e ter todos esses sonhos custolidos por uma pessoa que se aproveita dessa ingenuidade, transforma essa oportunidade numa condição de escravidão e tira todos os sonhos, gera problemas psicológicos para a vida toda, como essa moça agora vai ter que carregar com ela. Meu querido amigo Ivan, conta para a gente aí, Ivan, qual é a sensação que você teve ao conversar com essa moça, Ivan? Volto com você, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wellington, é verdade. Eu fiquei bastante triste, eu ouvi relatos, porque a matéria você viu que foi bem extensa, mas tinha muito mais coisa. Se fosse colocar, acredito eu que ficaria uns 15 minutos, porque ela detalhou cada momento triste que ela viveu. Na realidade, ela falou 11 anos, mas ela conviveu 15 anos com essa mulher. Ela saiu de lá aos 12 anos. E se não fosse esse relacionamento na qual ela conheceu esse rapaz indo e voltando, quando ia deixar os filhos da acusada na escola, ela começou a relatar. E as pessoas tentavam ajudar. E quando as pessoas chegavam e denunciavam ela, ela chegava e espancava ela. A culpa é tua, foi tu que fez. Era um ataque de fúria, que o último foi ontem de tarde. Ela teve que fazer exame de corpo de delito, porque quando tocava na costela dela, ela sentia bastante dores. E isso, eles acreditam que ela estava com a costela quebrada, de tanto apanhar, porque ela teria contado essa história para o namorado e o namorado, denunciando, no caso, a Francisca Daniele. E olha, ela era obrigada a fazer coisas que ela dizia que não entendia o porquê daquilo tudo. Era assim com ódio, era com rancor, sempre que colocava ela para fazer, era como se fosse aqueles filmes que a gente assiste, onde as pessoas sofrem, que moram, são agregados naquela residência e era assim que ela vivia. Eu vou ter que, não vou me estender muito, porque começou a chover, como você pode ver, já começou a chover. O Luiz Fortes não veio hoje, é uma preguiça, enfim, a Pau Luiz tem preguiça. Pense no cabra que tem preguiça, Luiz. Ele não veio hoje, sabe dizer que ele está no restaurante almoçando com a celebridade, não foi em trabalho, já é preguiça, mesmo uma preguiça grande. Meu filho, está cheio do vento aí para o show do reggae. Preguiça. Luiz, beijo para você, Luiz. Quer gastar o dinheiro do show do reggae, estou sabendo. Bota o reggae aí dançando na chuva, aí para ele, cadê? Ô Alberto, bota aí o dançando na chuva, aí o reggae aí para o Ivan. Está a chuva, né? Olha, Pierce, melão da chuva. Procura aí, melão da chuva aí, para botar para o Ivan dançar no meio da chuva aí. Ele está feliz, ele pegou, foi no vento e fica com isso aí. É, sweet people. Foi buraco, buraco. Mas se tu for... Foi buraco, mas foi buraco negro. Se tu... Se tu for apagar a câmera, não é que está chovendo. Se tu for apagar a câmera, não é que está chovendo. O papo é esse, Ivan. É igual de comer mole. Cadê? Bota o Ivan para dançar o melão da chuva aí, ó.